Música Fala corredores, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre corrida virtual Não, não vou botar um óculos de realidade virtual, nem videogame não Quem ali conhece? E eu nem sabia o que era, só tinha ouvido falar mais ou menos na internet E aí chegou pra gente esse pacotinho aqui O pessoal da iRunning mandou pra gente esse pacote Não sei o que tem aqui dentro Eu dei uma pesquisada, eu sei que eles fazem corridas virtuais Eu li no site deles, aliás, tá aparecendo o site aqui embaixo E vamos fazer o seguinte, vamos abrir ali no detalhe Pra ver o que que veio aqui, né? Se é uma camisa, ou se de repente já pensou se é um kit de uma corrida virtual Vamos aliviar então, e daqui a pouco a gente volta E aí pessoal, vamos abrir com o pacote, né? O que que veio aqui Tirei o endereço deles aqui, né? Pra mostrar Opa Camisa, eu vi que tem aqui Vou puxar aqui Não tem mais nada Então, vamos colar Ih, rapaz Já gostei, hein? Então, ó, veio no kit aqui Duas camisas Essa camisa é boa, hein? Ó, quem não conhece essa marca aqui? Essa é a marca da nossa camisa do canal Mantle Um abraço pra galera da Mantle Esse aqui Aí, ó É o desafio pra tirar o amigo do sofá E essa aqui Vamos ver o que que veio do kit aqui, ó Amoça grátis Então, tá do lado Duas medalhas A gente vai entender por que que são essas medalhas aqui Amino Vital Esse aqui é um repositor eletrolítico Ah, esse aqui é bom, hein? Espero não precisar usar tão cedo Na minha lesão eu usei muito Biofenac Aqui o encarte Damino Vital Aqui também Falando dos aminoácidos E aqui O outro kit Vamos abrir aqui pra você ver, né? A camisa E ali é a outra camisa As duas medalhas Esse aqui é o desafio pra tirar o amigo do sofá E o desafio da corrida E o desafio da corrida mínimo vital Vou abrir pra vocês verem aqui a medalha O adesivo Que eu corri E aqui também O desafio de seu amigo do sofá Beleza? Tá mostrado o kit? Vamos voltar, então? Bem, pessoal Vocês viram que chegaram pra gente, então Essas duas camisas Com duas medalhas No kit Vamos ver no site, então, as imagens O que se trata E se entender mais Como é que funciona a corrida virtual Tá aparecendo aí, então? Ah, esse aqui é um combo Tá vendo? A camisa branca É o desafio de tirar o amigo do sofá Que, inclusive, já passou Que foi entre os dias 24 do 9 e 8 do 10 Onde você tinha que correr a distância De 4 a 6 km E a camisa azul É uma prova que ainda vai acontecer Que é a corrida mínimo vital gold Que você pode correr entre 5 5 ou 10 km Não é entre 5 e 10, não 5 ou 10 km A partir do dia 26 do 11 Até o dia 10 do 12 Então, volta a imagem pra mim aqui Como é que faz agora? A corrida é virtual Mas tem que correr Não é simplesmente pegar Anotar lá Acabou, acabou, não Pra poder merecer a medalha Que a medalha já está aqui Mas não quer dizer que ela vai ficar aqui Porque eu ainda não corri O que tem que fazer? Correr 5 ou 10 km Dentro da faixa de data Do dia 26 do 11 Ao dia 10 do 12 Fazer o que? Tirar uma foto Galera que corre Isso é moleza, né? Galera que corre Detesta tirar foto Isso é mentira Tirar uma foto Usou o relógio Ou usou o Strava Ou algum aplicativo Baixa o arquivo E manda pra eles No site Ironing.com.br Manda pra eles lá direitinho As informações Por que isso? Pra você poder Merecer ganhar a medalha Botar no pescoço E também Eles fazem um ranqueamento Pra você ver qual posição Que você ficou Porque não é simplesmente Pegar, comprar um kit De corrida e correr Você vai correr Contra um monte de gente Inclusive Quem vai correr também É minha amiga Poliana Hauser A Poli Do canal Corrida Mulher Acompanha no vídeo dela lá Se ela vai correr mesmo também Esse vídeo tá saindo Antes da data Acompanha nas redes sociais Do canal Eu vou tirar uma foto Correndo direitinho E mostrar Que eu participei Da prova no dia Dentro dessa parte De data Não sei quando Vamos ver aí Quando vai conseguir Conciliar as datas Que essa também é outra vantagem Pelo que eu tava lendo No site É a maior de todas É você poder correr A hora que você quiser Por exemplo Você trabalha Final de semana Não vai conseguir correr O pessoal que trabalha Atendimento Hospital Mercado Garçom Não consegue Porque no final de semana Tá trabalhando Enquanto as corridas Estão rolando Então você pode Não vai deixar de correr Nem vai deixar de ganhar A medalha Nem a camisa Nem o kit Bacaninha que a gente recebe Porque vai poder correr Quando você conseguir Na sua data Ali no seu horário O dia A hora O local Que você quiser Ah não A corrida que eu vou fazer Próxima agora Tem morro Não Fazer no plano O que eu quero fazer ali Por exemplo Tô querendo fazer Essa prova A minha prova Na Lagoa Então umas imagens bacanas lá Tô cansado de correr Aqui na hora E aí eu vou escolher o local E vou correr Bacana a ideia do pessoal Então se você gostou Dessa ideia Acesse o site Ironing.com.br Vê lá Eles tem várias corridas Disponíveis Inclusive tem uma agora Que você tem um desafio De correr 100k 100km No mês de dezembro Quando a galera tá tirando um pouco o pé Eles te dão aquele incentivo A você poder não desanimar De repente A fazer a prova da Disney Pode ser uma boa opção Um bom incentivo Você poder correr E aí vai ter o ranqueamento E aí vai ter o ranqueamento direitinho E você ver qual posição Que você ficou Agradecer ao pessoal Da Ironing Que mandou pra gente O kit Não conhecia Sinceramente Nunca tinha participado De uma corrida virtual Vai ser a primeira vez Vocês vão acompanhar No canal Então acompanha aí No Instagram do canal Programa Uma quilometragem com K Poder ver que dia Que vai ser Essa prova Que eu vou participar Diferente E aí pode ser uma opção Pra você De repente Dar de presente Pra alguém Você compra um kit Pra você Dar pro seu amigo Que não quer correr uma prova Tem muita gente Que tem esse problema Eu inclusive Já participei De muitas provas Com muitos amigos meus Que não queriam ir Porque tinha aquela dificuldade De ter um monte de gente Aquela pressão de estreia De repente Pode ser a opção Você vai dar pra ele Uma camisa Uma medalha Onde ele vai correr Vai ter o nome dele E não vai ter aquela pressão De um monte de gente Retirando foto Parente E aí depois que ele pegar gosto Ele vai pra prova original Certo? Outra vantagem Você não precisa viajar Pra correr Os kits são mais em conta Vê aí direitinho Pode ser uma solução Pra você fazer uma corrida Dessa aí Que é diferente Certo? Então tá dando o recado Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com um amigo Corredor Compartilha com aquele amigo Que gosta de coisa nova Gosta de novidades E eu adoro novidades Principalmente Liga da corrida então Como essa aqui Eu nunca tinha participado Vamos ver que bicho que vai dar Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo pra ficar bem fácil É programa quilometragem Programa quilometragem com car Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa quilometragem Tudo junto Pra gente colocar a sua foto No nosso mural de foto semanal Importante O Instagram tem que estar liberado Se não a gente não consegue pegar a foto Me ajuda aí Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos De novidade De dica Vídeos como esse Muita gente não conhecia De repente pode ser uma Porta de entrada Pra você conhecer Coisas bacanas E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que é assim que nossos vídeos saírem Como esse por exemplo Não tá saindo num dia normal Que é a segunda-feira Sempre um vídeo extra Acontecendo durante a semana Você ser notificado Não perder conteúdo E assistir sempre Em primeira mão Certo? E até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança